Olá meus amigos, que maravilha se encontrar aqui mais uma vez para levar para todos vocês mais um excelente vídeo. Hoje é uma manhã de um dia de quarta-feira, me encontro agora no bairro Cananfístula, aqui na cidade de Arapiraca. Esse bairro que eu me encontro para o centro da cidade é aproximadamente 4 quilômetros. Me chamo Pedro Vieira, apresentador do canal Coisas de Arapiraca e hoje vou trazer para todos vocês mais um excelente vídeo que vocês gostam de ver. Vídeo de casas que se encontra aqui para vender nesse bairro Cananfístula, que é um dos maiores bairros que tem aqui na cidade. Bairro bem desenvolvido, aqui tem creches, tem postos de saúde, tem UPA, tem restaurante, churrascaria, pizzaria, posto de combustível, tem igreja católica, igreja evangélica, o ônibus passa bem ali na frente, na pista principal. E essa casa ela tem de frente 8 por 22 de comprimento. Certo aí que vai ser um baita de um condomínio, olha só que imensidão de condomínio que vai ser aqui. E só vai valorizar-se mais, cada vez mais, essa excelente casa que eu estou mostrando aqui no bairro Cananfístula, aqui na cidade de Arapiraca, que está para vender, com um preço bem bacana. E a casa vocês percebem que é uma casa nova, que tem um bom acabamento. Esse muro aí é um muro lindíssimo, todo com um puro acabamento, portão bonitão desses da moda, a calçada toda você já percebe. E as ruas são todas asfaltadas, as demais são calçada, aqui tem água encanada, luz elétrica, internet, tudo pega de fácil acesso. Vou já chegar aqui dentro dela e já irei mostrar daqui a pouco o valor da mesma. Olha que maravilha, você chegando aqui, olha que visão que você vai ter dessa excelente casa, com o telhado todo novinho, madeiramento todo bom. Vocês percebem que já tem o carro do proprietário, mas tem capacidade para mais de três carros, bastante moto, você vai ficar bastante à vontade. Se você estava esperando uma casa boa aqui na cidade de Arapiraca, que é a cidade de Arapiraca, que é a segunda maior cidade do estado de Alagoas, que mais se destaca no Nordeste. Ah, meus amigos, que casa dos meus sonhos. Vamos por aqui, daqui a pouco vamos conversar com o proprietário da casa e ele vai passar o valor da mesma. Você já percebe que tem um baita de um chuveirão. Olha, galera, esse aqui é o proprietário. Qual o nome do amigo? Valdeci de Souza. Ah, o homem é bom. Olha, galera, a imensidão de água. Água aqui não falta aqui nesse bairro, né? Graças a Deus. Água doce potável, não é isso? Pode desligar que isso aí é um ouro. Olha, e ainda tem essa baita dessa churrasqueira aqui, né? Tipo a área gourmet aqui pra galera, falando com a família, entre amigos, vocês vão gostar bastante. Meu amigo, o que fala mais dessa baita dessa casona? Porque ela é o quê? Uma casa bem espaçosa, né? Bem aconchegante, as imagens já diz por si só. Sim, ela é bem espaçosa, né? Bem aconchegante, bem ventilada. Verdade. E aqui pode ser um quarto, mas aqui a sua esposa faz o trabalho dela, né? Oi, moça, tudo bem? Qual é o nome da amiga? Salete. Salete, aqui é o seu ateliê. Isso. Você costura roupa de um modo geral? Um modo geral. Faz? Passamento, até roupa de noiva a gente faz aqui. Que bacana. Então quer dizer, enquanto vocês não vendem a casa, se a galera aqui da comunidade quiser contratar o seu serviço para fazer uma peça de roupa, você faz? Com certeza. Qual é o telefone do sucesso? É 96101728. Falar com? Salete. Ah, que maravilha. Olha, que legal aqui esse espaço aqui, viu? Parabéns, você é inteligente. E aqui ainda tem essa área aqui grande, né? Bem espaçosa. Tem esse excelente acabamento aqui com essas duas janelas, essa porta. Aquela parte ali que dá acesso ao corredor, né? E ainda tem uma porta e toda na cerâmica, casa no puro luxo e puro sofisticação, meus amigos. Ah, que maravilha. Casa toda pintada, todo um charme, toda a inclinação aqui. E quando for lá e o beco ou que chover, já escorre por aqui, vai lá pra fora. Não é isso? E aqui é a sala. E aqui é a sala, né, amigão? Ah, já dá pra ver. Olha que ótimo acabamento ali de material de gesso, toda na cerâmica. Meu amigão, me diga uma coisa. Ela tem essa sala, dois quartos, é que você tá me falando? Isso mesmo, né? Tem dois quartos, um quarto com suíte, uma área aberta ali. Sim, verdade. Me dê licença, viu? Aí aqui é o quê? Um quarto. Um quarto da minha neta. Ah, que bacana, bem espaçoso. Um banheiro social, muito bonito, que já tá todo pronto aqui. Já tem o box, né? Box, né? Fala. Ah, banheiro espetacular. E além disso, olha, você fez aqui um bom estilo... Pode passar. Você fez aqui um bom estilo aqui na casa, tudo certinho, solto dos dois lados. Tem essa área aqui que é área verde, né? Área verde. Ah, que maravilha, ué. Janela que dá... Ah, eu olhei nesse quarto, achei que não tinha janela, galera. Mas tem janela aqui. Ah, como se diz, o homem é bom. Já fez tudo, já pensando na praticidade, não foi? Já tem ótima proteção ali. Daqui a pouco, galera, segura aí. Daqui a pouco a gente passa o valor. Aí é o quê, amigão? Aqui é o nosso quarto, o quarto do casal. Ah, que maravilha. Pode entrar. Me dê licença. Olha, galera. Você já fez aqui um close, né? Tipo... Ah, o homem é bom, viu? O homem é inteligente. Aqui é o suíte. Olha que coisa espetacular. A gente, quando vai construir uma casa nova, gasta uma fortuna, viu? E aqui, meu amigão, uma casa dessa que mais parece um apartamento. Qual é o valor que você tá pedindo aqui? Eu tô pedindo um valor aproximadamente de 150 mil, mas tem negociação. Tá aberta a negociação, né? Tá aberta a negociação. Porém, você não troca, né? Não, não troca. Porque o seu interesse é que você vai voltar... Exatamente, lá em São Paulo. Sim. Olha eu ali no espelho. Oi, galera. Tá gostando do vídeo? Inscreve-se no canal. Olá, meus amigos. Rapaz, parabéns a sua casa, viu? Eu gostei. E aqui, olha... Aqui é o quê? Outro quarto? É, e assim... Quem comprar ela pode fazer um quarto aqui, pode fazer uma sala de estar. Um escritório, uma salinha de TV, né? Pode fazer um quarto construído, um quartinho pra guardar alguma mercadoria. Aqui é bom toda casa ter um local pra guardar alguma mercadoria. Isso mesmo. Meu amigo, eu sei que a galera tá louquinha pra saber. Qual o valor dessa maravilha de casa? 150 mil. Sim, nós já falamos ali, não foi? Eu esqueci. 150 mil reais, mas tá aberta a negociação, meus amigos. Olha, ainda tenta... Ah, que maravilha. Aqui você aproveitou os 22 metros. Bem aproveitado aqui, viu? Tá de parabéns. E a pessoa só sabe o quanto é pra deixar uma casa dessa bem no acabamento desse quando constrói, porque uma caixa de cerâmica, a mais barata que tem por aí é 22 reais. Uma caixa que vem um metro quadrado. Quando colocar argamassa, mão de obra do pedreiro, sai em média de 50 reais. Um metro quadrado ou mais, né? E aqui, ó, galera, você não vai gastar com nada. Galera, vindo de lá pra cá, você tem esse acesso aqui que é esse corredor. Aí aqui já tem tipo outra cozinha, né, amigão? Ou uma cozinha ampla com estilo cozinha americana. Muito boa a sua casa, amigão. Eu gostei, tá de parabéns. Ali no gesso, você já deixou uma parte ali em cima. É, a tampa tá ali, porque às vezes eu tô subindo lá em cima, né? Mas ela tem a tampa ali. Pra fazer a manutenção, não é isso? Isso mesmo. E essa casa se encontra aqui no bairro Canafístola, na rua... Professora... Ana Maria. Ana Maria Santos Galino, aqui no bairro Canafístola. Canafístola, aqui na cidade de Arapiraca. Aqui daqui para a cidade de Arapiraca, é aproximadamente do centro, né? Do centro que eu me refiro. É quatro quilômetros, e aqui passa carro, tem moto táxi, tem Uber. Ah, meus amigos, não perca essa oportunidade. Se você quiser e gostou da casa, entre em contato aí com o meu amigão, Valdeci. E venha ser dono dessa maravilha que se encontra aqui no bairro Canafístola, aqui na cidade de Arapiraca. Bom dia, tudo bem? Aí, galera, vou finalizar por aqui e vou dar uma voltinha com vocês de moto pra mostrar a vizinhança que se encontra nessa excelente casa aqui nesse lindo bairro. Então é isso aí, meus amigos. Vocês viram que a casa é essa daí, excelente casa aqui nessa rua asfaltada, onde tem as vizinhanças, a maioria, quase 100%, são todas pessoas do bem. Porque é muito interessante você morar num local, que você tenha paz com Deus, boa tarde, principalmente com Deus e segundo com a sua vizinhança. E aqui vocês percebem que todo mundo trabalha, por isso que você não vê muitas pessoas nas portas. Isso é interessante. Esses lixos, essas bolsas de lixo, tá aí, porque o carro do lixo faz o recolhimento no mínimo duas vezes por aqui na semana. Aí, ó, à esquerda ainda tem casa, ali na frente é um condomínio. Aqui à direita você tem bastante acesso para chegar no centro da cidade. E eu vou continuar por aqui, vou descer até ali pra chegar na avenida principal. Ó, tem lojas, tem mercadinho. Ah, meus amigos, se você quiser um local bom, esse aqui é um dos tais. Esses terrenos que estão aí nas laterais aqui desse bairro, são todos terrenos prontos para construir em casas. Tem uma manicure, uma ISJC, uma igreja evangélica, quando você, dessa imediação, se quiser vir ouvir uma palavra de Deus diferenciada, boa, você vem pra cá, que tem culto todos os dias. Mercado aí na esquina, pra vender mercadoria, pra você se abastecer e passar bem. Ó, aqui ainda vende leite, 3 reais o litro do leite. Esse não tem misturado com água não, é leite natural. Ó, aqui é a avenida principal. Se continuar pegando aqui, onde vocês estão vendo, chega até lá no povoado Cangandu. É um povoado bem próspero, que mais parece um distrito de Arapiraca. Essas terras aqui, futuramente, vai ser tudo condomínio. Tá os amigos aí, trabalhando. E lembrando que agora é tarde, já é 1 hora e 20 minutos. Boa tarde, tudo bem? E lembrando que a casa tem a documentação, mas eu não posso dizer agora se pode vender financiada pelo banco. Ó, tem um local aqui pra vender frutas. Mas se você quiser saber maiores informações, se pode vendê-la ou você pode comprar ela financiada, entre em contato com o meu amigo. E venha ser dono dessa maravilha, 150 mil reais, mas o homem está aberto à negociação. Aí peço que, por gentileza, quando entrar em contato com ele, ou com a esposa dele, a respeito da casa, diga que viram aqui, através do meu canal Coisas de Arapiraca, que essa excelente casa está esperando por você. Aí vou levar você até ali na rodovia AL110, na rotatória. E, enquanto isso, venham curtindo comigo essas imagens nesse bairro que mais se destaca aqui na cidade de Arapiraca. Aqui é um bairro bem próspero. Ó, vocês observam que tem ponto de mototáxi, tem pontos de comércio. Tem a Kombi passando, que transporta. Bom dia, oi, tudo bem? Tem uma farmácia, ó o ônibus que passa aqui da Cana Fístula. Fala, motorista! Um grande abraço para todos os motoristas que conduz ônibus por essas imediações. E pra todos vocês que estão assistindo esses vídeos em casa, Seja pela TV ou pelo celular. Se possível, deixa o joinha. Se não for inscrito, inscreve-se no canal. Ó, tem um posto, alto posto de combustível Santa Isabel, que a gasolina está a 5... Meu Deus, deixa eu virar aqui. Opa! Está a 5,69 o litro. Olha lá, beleza! A gasolina nunca foi barato. Infelizmente, nunca vai ser. Agora, eu tive recentemente em Pernambuco com o meu amigo Michel, da Garage 88 Automóveis. Se você quiser comprar um carro, entre em contato com o Michel. Fala, Michel! Aí, a gente estivemos lá, negócio. E eu vi gasolina lá, ali nas mediações da cidade de Bom Conselho, de R$ 4,99. Não sei porquê, aqui em Alagoas sempre é mais caro. Alagoas e Bahia, eu acho que é um dos estados mais caros que tem. Aqui tem uma delas, porque são várias escolas. Tem a escola de educação básica, Moaciteófilo. Ah, Moaciteófilo, homem é bom, viu? Deus abençoe a todos. Aí, estou mostrando aqui para vocês verem, que aqui é quase igual uma cidade. Tem outro comércio aqui, girando aqui a câmera. Deixa eu girar aqui para vocês verem. Tem a vírgula. Tem um local de beleza. Tem de coxinha. Tem a Telecom. Eu acho que é uma empresa que vende internet aqui para a galera. Tem o bar do Caldinho. Esse é dos antigos. E aí, galera? Vocês conhecem? A galera aí todos almoçando. E aí, galera? Beleza? Depois eu passo aí para tomar uma sopinha. Outra coisa. Ah, bairro espetacular. Tem o Gordelícia. É, por aí. Vende hambúrguer. Olha, tem um salão de beleza Padre Cícero. Nessa praça linda. Tem o caldo de cana. Tem roupas e acessórios. Ah, que maravilha. Boa tarde, tudo bem? Tem os amigos sentados aí. Descansando um pouquinho. Olha, tem essa praça bonita aqui. Estou mostrando essas coisas porque quando vocês quiserem uma casa boa. Tem essa que eu gravei. Tem outras também. Mas essa aqui é muito boa. É uma casa de família. Casa de ótima procedência. Você querendo vir uma casa boa também. Iguais as demais que eu já gravei. Essa aqui é boa. Uma vez eu filmei um guerreiro aí. Dança de guerreiro. Está aí no canal. Se vocês não viram, dá uma olhadinha que vocês vão gostar. Continuando aqui. Ainda tem acesso para chegar lá de onde nós viemos. Aqui, meus amigos, esse bairro é quase uma cidade. Ganha de muitas cidades aí desse nosso Nordeste. Cidade pequena. Olha, tem uma igreja. Essa é a matriz, a igreja católica. Tem outra farmácia. Olha, essa praça bonita com uma Arapiraquinha ali. Em praça aqui em Arapiraca, o prefeito de Arapiraquinha investe com força. O homem é bom. O homem é considerado o prefeito das praças. Olha, escola de ensino fundamental Domingos Lopes da Silva. Olá, tudo bem? Um grande abraço para todos os alunos e professores desse colégio e de outros que sempre passam. Olha, tem um mercadinho. Olha lá. Outras casas sem muro. Então, quer dizer que a taxa de homicídio e de violência aqui é baixíssima. E tem até botijão de gás. Olha o Superbrás. Olha o número aí. De repente, se você quiser ligar para pedir um gás, R$ 88,99. R$ 90,00 dá o quê? R$ 89,00 o gás. De R$ 100,00 ainda sobra R$ 11,00. Já é o quê? O dinheiro do café. Um pacote de café e do açúcar. E ainda sobra pelo menos R$ 1,00 para comprar dois pãos. Ô, mestre, beleza? Fiz a propaganda para o rapaz de graça. Depois eu vou lá comprar um gás. O que é bom tem que ser mostrado, galera. Olha, tem uma borracharia aqui. Vender pneus e fazer manutenção muito grande. E aqui a duplicação que vai estar ligando aqui, Arapiraca, São Sebastião. Você querendo ir para as praias litorais, é só pegar aqui a esquerda. Mas não pode pegar a esquerda que você tem que fazer o retorno aqui. Aqui tem uma loja de vender veículo à direita. E aqui já é a rodovia L110. Aqui é a rotatória. Você que querendo ir para o centro da cidade, você entra ali onde vai passando aqueles carros. E quem vem de lá, da outra rodovia 220, faz o retorno para aqui, para ir para onde quiser. Lá na frente tem o azul atacarejo. Aqui tem o hotel divã e churrascaria. Olha o rodízio ali, se eu não estiver enganado, meu Deus. Rodízio de carne para casal. R$ 89,90. Ah, que maravilha. E tem o service service de R$ 25,90. As margens dessa linda rodovia aqui na cidade de Arapiraca. Aí, ali é para você fazer suas compras também, naquele azul atacarejo. Mais para frente tem a desmoto Honda. Tem muitos pontos interessantes. E daqui para o centro é bem pertinho. Dá para ir até a pé. Agora você vai cansar um pouquinho. Mas a pessoa sem pressa, a pessoa vai. Pior é na guerra. E na guerra a gente vai atirar em quem nunca nos fez mal. Vem a ambulância aí pedindo a vez. De vez em quando acontece. Que Deus abençoe os condutores desse carro. Olha, passou uma caminhoneta aí cheia de ouro. Fumo. Ah, fumo cheiroso. Fumo de Arapiraca. Aí, meus amigos. Com essas excelentes imagens. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Mas espero vocês aí firme e forte nos próximos vídeos. Peço que, por gentileza, se gostaram, não esquece do joinha. Nem de se inscrever-se no canal. Valeu. Um grande abraço para todos. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.